Música Eu tô aqui com o livrão do Lucas Neto Eu amo gravar vídeo com o livrão do Lucas Neto Mas pra isso, você tem que se inscrever aqui no canal Clicando no botão vermelho Tem até a musiquinha, olha Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se quiser se inveter, se inscreve aqui Se quiser se inveter, se inscreve aqui O que foi isso? Deixa eu ver Acho que não foi ninguém não Vou continuar brincando com o livrão Então é você que deixa o seu like aqui nesse vídeo, beleza? Nossa, aqui tá muito calor Bom, além desse livro servir pra ler e brincar Serve pra mandar Que zoada foi essa? Acho que é coisa da minha imaginação Ai, eita Eita, o negócio tá ruim aqui Ui, acho que eu preciso ir no banheiro logo Oi, eu... Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Eu vou abrir Oito Eita, oi Oito É Oito 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 O meu livro, rasgaram o meu livro do Lucas Neto, gostava tanto dele Quem foi o malvado que fez isso? Ah não, mas eu vou descobrir quem fez isso com o meu livrão Filhão, cadê você? 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 E vai me dar? Tá bom Dá um livro com... E nunca mais o povo faça isso com ele Sai, peça aí Bom dia, eu vou apagar o livro dele